E aí Eu comia uma bacia de cuscuz É que eu morava com ele Foi o seguinte, deixa eu contar a história pra vocês Como é que foi que vocês moraram junto? Eu tinha uma mansão de conteúdo, certo? Eu aluguei uma casa lá em Arujá E chamei uns amigos meus, a gente jogava GTA E eu tinha a minha favela lá, a favela do reggae Então, pô, a galera comprava como se fosse uma novela mesmo Nossa vida virtual E aí eu quis trazer um mesclado de, tipo assim, GTA com vida real Eu ia trazer uns o diferentão, que ia mesclar a vida real com GTA Só que na época eu não tinha, tipo assim, um cara que fizesse isso pra mim muito bem O cara que eu contratei não sabia fazer as edições pra... Resumindo, virou uma parada de influenciador Virou meio que uma casa de influenciador De influenciador Tá ligado? Veio que virou uma org, né? Virou uma organização Não, não chegou a virar uma organização Foi uma casa de conteúdo mesmo, é isso E a gente fazia live e tal Eu ia... Eu arrumava contrato de live pra galera Comecei a agenciar a galerinha que tava ali comigo e tal E ia ganhando ali Mas a gente tava procurando um patrocínio pra bancar a mesma parada E tava andando Só que o lance do gordão foi o seguinte Eu queria fazer um vídeo de... De... Quem comia mais lanche Eu fiz um vídeo desse lá na Los Grandes, estourou Eu e a galera lá da Los Grandes, naquela outra casa de conteúdo Aí quando eu criei a minha, eu quis replicar Aí eu falei, pô, mas eu sou o gordão Eu era, né? Eu ainda sou, né? Gordo Eu queria arrumar um cara mais gordo que eu E aí eu lembro que eu já vi o vídeo do gordão na motina XJ Tal, tal, tal Falei, pô, mano, vou chamar esse cara Vou procurar Alguém conhece? Ah, não lembro quem foi Acho que foi o Zeca Pô, é o gordão da XJ Pum Chamei ele Aí na hora que eu chamei ele já me... Coronel, vendo? Foi o Coronel Não, não foi o Coronel, não Foi o Coronel que me chamou pra sua casa, vendo Foi o Coronel? Foi, louco Então foi o Coronel que falou pra mim Pô, conheço ele, foi isso mesmo Aí chamou Mas eu que pedi pra ele te chamar Foi ele que pediu pra você me chamar Você pediu pra ele me chamar? Não, eu que pedi, é Foi Aí Ele chegou Aí você já me conhecia, né? Do Free Fire Já, eu era seu fã Eu te acompanhava Me acompanhava? Aí, pô, pô Mas eu, tipo, não acompanhava tanto também Tipo, bá Mas eu, tipo Sabia quem era você, tá ligado? O Mamau tava no auge dele, pô Aquela época Tava no auge dele Nas lives pô, cano Era Aí, tipo Não tanto igual era na Los Grandes, né, irmão? Mas, tipo Tava Tava hypadinho Hoje ele tá mais, eu acho É Não, agora tá na melhor fase É Aí, assim, titio Ele chegou Eu lembro que Eu tive problema pra trazer ele Por causa do transporte, né? Na época eu tive que contratar um Foi uma van, viado? Pra trazer? Você mente muito Ah, não Foi o Uber lá que você furou o pneu Não foi, amor? Não, pode falar a verdade Para de mentir, velho Não é zoeira É, velho Já falei que você quer mentir Eu te desmento, velho Não adianta você vir querer Mentir e aumentar Gente Contratou um Uber pra me buscar Sim E o Uber furou o pneu Não foi, Ivan O Uber furou o pneu Foi isso Desculpa, errei Obrigado Ele chegou Gente, juro pra você Mas, galera Que você tava mais magro Mas impressionou o tamanho Não, mas, tipo Mas você tava mais magro Não, tinha mais de 200 kg já, irmão Aquela época Não, 200 Mas não chegava a 300 Não chegava a 300 É Ele tava fofinho e tal Tem uns vídeos aí Ele tava gigantão Mas hoje ele tá maior Mas aí impressionou o tamanho Aí, o que aconteceu? Esse vídeo, irmão Peguei, comprei 50 lanches do McDonald's Sortido 50 Tinha o número 1 Tinha pão, carne e queijo Tinha tudo Cheddar Tinha tudo Foi tudo isso, meu irmão Foi menos Foi 50 50 Juntei o vídeo lá Eu lembro Eu que paguei Foi quanto? Foi menos Quantos lanches você falou? Foi uns 25 lanches Aí você comprou 50 lanches, mano 50 lanches Só você, Gordão Só você comeu 12 Isso que eu ia falar Se ele comprou 25 lanches Então você e mais 3 comeu É Porque se for um desafio de lanche Eu como 10 Sim Eu comi 6 lanches E eu pegava dos menorzinhos Pra mim tentar Aguentar mais Só pão, carne e queijo Esse aqui, fio Antes de começar a gravação Ele comeu 2 Número 1 Big Mac Só pra aquecer Pra aquecer Juro por Deus Por Deus tá no céu Antes do desafio, mano Juro por Deus Antes do desafio Ele comeu 2 Aí eu falei Mano, você não vai aguentar O quê? Pai Ele assim Ele queria mostrar serviço Ele foi pra comer mesmo, irmão Ou as bocanhadas 12 Não, foi menos 12, 12 Tá no vídeo, gente Tá no vídeo Eu acho que foi menos Tá no vídeo Eu acho que foi menos Foi tudo isso Quem ganhou? Ele ganhou Eu Só que ele comeu Você comeu uns 4, velho Eu comeu uns 8, acho Não, você comeu 12 Uns 7, 8 Porque eu me lembro Vamos ver no vídeo, velho Maurício, essa hora já tá puxando Fica tranquilo que ele vai puxar O pessoal vai puxar Mano, tá no meu canal aí Nas antigas O Qual sabe qual que é O Qual ajuda aí A galera do chat O Qual ajuda Eu tenho certeza que não foi 12, velho Tá louco? Eu não consigo comer isso hoje Você fala Come, eu não como, velho Eu como 4 Enchendo o Rabão de Osempique Morrava o caralho Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não tem que comer Você não tem mal Você é louco Com a vesícula gritando Como é que você come 12, velho Não como, velho Eu não como Agora naquela época Boa a sua Que eu tava turbo massa Stage 3 Stage 3 A época do recolhimento Que você engordou Comia Comia, comia, gente É, no máximo No máximo No máximo Quantos quilos Tem 12 lanches do Mac? Vamos colocar um Não é o quilo É as calorias É porque você não entende, viado Cala a boca Julião, Julião, Julião Julião, se você pegasse um Big Mac Com fome Você fazia quantos Big Mac? Uns 10 De boa Não Posso falar? Certo O Julio é um cara que, assim Aqui da turma Acho que é o cara que come mais O Maurício come bem também, velho Maurício também Maurício também Maurício come muito bem também A caixa de feijão ali é avantajada Mas você não comia Você não come 3 quilos de lasanha No café da manhã Conseguiria comer Papo reto? Depois você não come mais o resto do dia Aqui, ó, o campeão Ó, o prato normal Nossa, a gente O viado Ô, Julião Quantos quilos tem aquela lasanha De micro-ondas? Não é, gente Juro por Para de falar que é de micro-ondas Imenso A mulher fez a lasanha na travessa Sabe aquelas lasanhas de família De domingo? Sim Na travessa Então, a mulher fez duas travessas daquela E a gente almoçou E jantou Certo? Almoçou e jantou Uma e meia Sobrou metade Pô, outro dia Tava na geladeira Ele acordou de manhã Amigão Esse aqui, fio Quando acorda, amigão Não tem pra ninguém Ele comeu uma bacia de cuscusculete Já falei isso mil vezes Ele comeu metade Da lasanha da travessa Não esquece essa hipótese De falar que é de micro-ondas Gente, a lasanhazinha de micro-ondas Eu como Eu como duas daquelas Se eu tiver com fome É de boa Um prato do Júlio O Júlio, assim Comendo limpo, assim Saudável Um prato de comida saudável do Júlio Pesa 1,2 kg O meu pesa 800 gramas O meu prato pesa 900 gramas 800 gramas Mano, meu prato pesa umas 300 gramas Ah, não, velho Pelo amor de Deus Eu tô falando que fizeram uma cumba pra ele Alguma feitiçaria Pra ele engordar Que ele não come Não, não, não De verdade Mas vem cá Conta como é que vocês moram junto O meu prato normal Que eu como normal Sem mentira É umas 900 gramas É 800 gramas Não chega um quilo Porque eu já pesei A gente Comendo muito Mas é porque assim As pessoas não engordam com comida saudável É, mano Com outras coisas Exatamente Que nem o gordão Todo dia de idade Eu não como muito Ele pedia açaí A alimentação dele A gente falava Ele chorava Eu lembro O coronel falava Pegava muito no pé dele Eu falava Só que parece que Quanto mais a gente falava Parece que ele ficava com mais raiva E comia mais Só de raiva De raiva Ele falava Vou comer de raiva E comia escondido Mano, e eu vejo que isso é problema mesmo Eu também Eu tive esse problema Você vê, tio? Tipo assim Não, minha mãe, meu pai Quando pesava na minha Pum Teve uma época Que eu comia muito Você é louco Eu também não fui Feitiçaria que eu engordei Eu comi pra caralho Eu gostava de comer pãozinho De manhã Pão com manteiga Com café com leite Irmão Os caras da CEPAM lá Falaram que você não sabe Meu Deus do céu Eu comia muito Irmão, na CEPAM Teve uma época Eu ia O café também é minha refeição Eu fui lá Matava Te louco Falou Uma mal que não saia daqui Arrebentava Arrebentava Comia Eu gostava de torta de frango Torta de peito de peru Aí eu tomava Aí eu tomava Eu tomava aquele copão de Na frente do posto? Não, ovo maltine Não tem um posto Tio, ovo maltine O copão É a coisa mais gostosa que tem O copãozão gelado Aí você tomava aquele chocolate Duas tortas Aí eu gostava de pedir Um bauruzinho também Eu amassava Eu não Não tem essa de Eu engordei mesmo Porque eu comia Eu comia Eu comia Tipo Tipo assim Lembra o salgadinho Ele pedia Não tem aquelas Centenário Que fala Sem salgadinho Por cento Centena 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 de salgadinho Ele pedia Hot dog O cara Batata frita Com um monte de Chijota Eu comia com o Murilo Lembra Murilo Era eu Você Mas quem Eu Você O Fernandinho A gente pedia Tipo Dois cento De salgado Pegava um dólar E sentava Aí O Julião O Chijota Ligava Ligava 200 salgados Ele comia Ele comia Ele comia O Chijota Ligava Ele mandava O Chijota Ligava Eu não como muito Para essas empresas Que fabricam salgadinho Me vê um centro De coxinha Aí o cara Para entregar Ele falou assim Aqui que é a festa De casamento Chega a festa Ele é o imenso Esperando Meu comia Quanto salvado Você come Eu nunca pareço É muito gorduroso Isso é uma coisa A gente não come Não é muito Tipo Fritura Para nós É foda Cara O doce Eu até gosto Agora fritura Esquece Tipo assim Se você me ver Comendo uma coxinha Por exemplo Um risoles Cara É porque não tem outra opção Na vida Fazia tempo Que você não come Um pastelzinho Até gosto Tipo assim Vou no restaurante Aí eu chego Para tarde Fala assim Eu vou pegar um pastelzinho De entrada Mas é uma entradinha Um, dois pastelzinho pequenos Certo Agora tipo Sabe aquele pastel Que a gente comeu lá na feira Certo Lembra aquilo Cara A última vez Que eu tinha comido um pastel Na feira Eu era moleque Eu não consegui terminar O pastel aquele dia É foda mesmo Por que João? Eu tinha mania Eu gostava muito de pastel Para falar que eu não como pastel Se coasse Estava um nitro de óleo Eu não como pastel Lá da pastelaria dos caras Lá que é top Onde? Muito enjoativo Pastel do Maluf lá Câmbito de Jordão? É Eu tenho vontade de conhecer Câmbito de Jordão Você não conhece? Não Vamos lá Tem que casar lá? Eu tenho Sabe É por isso que eu falei Gostou né? Gostou né Maurício Toda hora eu vejo titio Lá em Campo de Jordão Alinha com a sua namorada Entendeu? Vamos nós Vamos Julião Bora Então pronto Vamos Chama uma amiga pro Julião né Julião Eu arrumo uma amiga pra você Não não Fica tranquilo Tô de boa Você vai sozinho? Para de querer casar o Julião O Julião tá suave Cara Tô de boa Tô de boa Tô tonto cara Manda um job pra ele É Manda um job pra ele? O mamão ia mandar o job pra você As mulheres iam ficar muito felizes mesmo De viajar com a mina do job junto né? Se minha mãe não matasse Ia amar Ia amar Ia adorar Ia adorar Olha as ideias do gordão Querendo arrumar Bochiche pra nossa vida Pelo amor de Deus Tô zoando viu amor Mentira Calma lá do job É do job toda empinadona Lá na piscina do titio Lá a Tati A Júlia vendo Você acha que ela ia sair lá despenada A mulher Se for galinha Vai sair despenada Eu quero levar a mina do job Eu quero levar a mina do job pro Júlia Pra Campo de Jordão Vai Vai se cala Ó eu vou te explicar o que é o job Eu vou te Ó o job É um bicho feio Que tem a cara A boca cheia de prego E é Ele tipo É muito grande É puta Tati É não Pronto Sabia que as filhas do Cris Ó as filhas do Cris Tem medo do job Porque a gente fala A gente fala que o job O job é um bicho Ela tem medo Tipo Ela tá ali comendo Se ela não comer Ó eu vou chamar o job Ela tem medo do job Quem? As filhas do Cris Se eu ligar pra ela Que agora Ei vou chamar o job Ela chora É que nem os vagabundos lá da quebrada Que eu falo Ah em trabalho pra eles Eles correm tudo Eu trabalho Ah o job Job Carteira assinada Carteira assinada Fuja Fuja Mano é muito engraçado Elas correndo do job Pelo amor de Deus Mas conta como é que foi o buraco gordão Não Faz experiência incrível Ele teve que contratar Uma funcionária Só pra mim Por quê? Porque tipo assim Aquela época Eu era escaralhado demais Tipo Comia muito Comia muito também Tinha que lavar minhas roupas Tipo Limpar meu banheiro Que era sempre cocô de chão Ele cagava tudo É que eu não conseguia limpar a bunda Eu não conseguia tomar banho direito Ele tomava Aí uma vez caiu Quase morreu lá no banheiro Olha o B.O. da porra Uma vez eu caí lá no banheiro Também caí Ele teve que comprar Um bagulho do chão Adaptar Mandar o cara ir lá Arrumar pra mim Foi Antiderrapante É Antiderrapante Não Era um antiderrapante lá Bom Bom lá Porque o O O O ferrinho Pra ele segurar Tudo Tudo adaptado pra ele O colchão Mano O colchão A gente botou Aquele lá A cama A cama Tipo tinha uma cama Lá da casa Ele tirou a cama E comprou uma cama pra mim Aí tipo tinha dois colchões Um colchão adaptado lá Pra ficar confortável pra mim E tipo assim Eu não tinha noção Na época Era Tipo assim Na minha cabeça Eu fui muito ingênuo Na época Tipo assim Eu só queria conteúdo Eu precisava fazer o bagulho engraçado E tal E aí eu não enxerguei Depois que eu li os comentários Mano Malmão Você tem que ajudar esse moleque Mano Você é louco Aí uns falam Mano Malmão Você tem que se ajudar E ajudar esse moleque Pelo menos Vocês vão morrer E aí eu comecei Caralho mano Porque tipo assim O primeiro vídeo Pum esse da comida Aí ah O gordão ganhou 10 mil Pra gastar no mercado Irmão Ele comprou Irmão 10 mil reais de chocolate De chocolate Buz É tobreiro Eu vi ali Aqueles lanches de micro-onda Pimpoca Tudo que engorda máximo Ele comprou E aí era pro mês Ele comeu tudo em uma semana Tipo muita comida mesmo Não sozinho Muita coisa É Todo mundo comeu Mas ele principalmente Tipo 80% ele comeu Tá ligado Nossa Ele comeu muito E tipo ele E ele era bem pobrinho Né gordão Ou seja Ele liderou É na época Eu não tinha condição Aí ele via tipo coisa boa Pô ele ficou Mano Tá ligado Nossa Passei fome Passei fome Passei fome Onde morava Ah ele não tem condição Fome você não passou não Falei zoando Ah tá É tipo assim Que nem Onde ele morava lá Era humilde Porque era uma Pode falar Não Não Fala não Melhor não Só o que você comia Tipo assim Não tinha por exemplo Um contra filé Uma picanha Tinha 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 de final de semana Tinha Churrasquinho O patrão lá fazia Certo Mas tipo assim Ele comia muito arroz Uma baciona de arroz Feijão Semana era salsicha Miojo Né Murilão Murilão Você consegue comer miojo Ele começou a ver Quantos miojos Você fazia pra você Só miojo Era eu Murilão Fernandinho A gente ia comer miojo A gente jogava Cinco miojos Lá no bagulho Tipo era miojo Toda a gente Macarrão com salsicha Miojo e macarrão com salsicha Essa era a nossa comida lá Durante dois anos Imagina E ele comia com raiva Porque caralho Vou comer isso mesmo E toma uma bacia E quando não era salgado Né Murilão A gente se ajuntava lá Murilão E se sobrasse alguma coisa Na panela Sobrava? Murilão é esse aqui Hein Murilão Sobrava pai? Não tem condição de sobrar não Aqui é boca nervosa mesmo Você conhece o Quai? Tem preguiça pra comer Quai? Quai? Não Kawai? Ah o Kawai sim Sim Eu tenho conta no Kawai Você tem? Antes eu era lá na época Da onde eu morava Eu era tipo Mais engajado Do Kawai Tipo quantos seguidores do Kawai você tem? Eu tenho dois milhão Dois milhão? Caraca Dois milhão Mas eu parei de postar naquela época Naquela época Naquela época ele tinha dois milhão Naquela época Nossa Tá ligado? Naquela época Tipo três anos atrás Eu tenho uma ideia Júlio Eu tenho trezentos mil Que isso cara Não Fora stake também Tem fã clube de meio milhão Tem uns quatro fã clube de meio milhão É muito forte no Kawai Ó Tanto é que o vídeo mais visto do Kawai É do Gordão É Até hoje Que da hora mano O Tik Tok era também Era do Tik Tok era passado Só que eu perdi pra aquele Luva de pedreiro Quantos vídeos tinha do Tik Tok? Até 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 começo do ano Quanto que o Luva de pedreiro estourou? Ano passado Ano retrasado Então até o ano retrasado Eu era o top 1 do Tik Tok Meu vídeo era Cento e doze milhões Nossa Cento e doze milhões Mas de humor Tinha muito vídeo Tinha muito vídeo Tipo que Que tinha mais Só que não era do nosso nicho Tá ligado? Tipo Aquele Como que é? Aquele É Cabe Cabe Entendeu? Cabe Cabe Você vê Teve uma época que bateu de frente eu Esse cara Bateu de frente o Speeder lá também O O O Homem-Aranha brasileiro Ah tá Esse aí o Spider Que é o que mais tem seguidores no Brasil Se eu não me engano ele tem 40 milhão No Tik Tok No Tik Tok Certo E tipo 200 200 200 milhão De curtida Ele tem Muita coisa Muita coisa Muita coisa Tipo eu bati de frente com ele Só nesse vídeo Tipo Tive 7 Ou foi 12 12 milhão De compartilhamento 12 milhão E 8 milhão de comentário 12 milhões de compartilhamento Muita coisa E eles dançam Qual era o vídeo? Qual era o vídeo? Qual era o vídeo? Mas eu vou postar o áudio Porque é uma dancinha Ah é uma dancinha É uma dancinha Que ele fez Eu tenho até dificuldades Você achava Onde tinha que colocar na tela Pra galera sem a música? Só pra matar a curiosidade da galera? Outra parada tio O Gordão é engajado O Gordão é outra parada tio Ah não É o que eu lembro É o 30 mil só Ah esse eu já vi Esse eu acho que foi o primeiro vídeo Que eu vi sempre Esse vídeo bombou Tito De uma tal maneira É muito like E aí que tipo Lançou o Gordão na mídia Tá ligado? Não Foi tipo Foi vídeo da XJ Que lançou na mídia Sim Que lançou Aí que foi o Bach Mas esse foi o Bach mesmo Que tipo Me respeita Foi esse vídeo Tipo Que eu comecei E ter respeito Porque aí eu comecei A acertar um atrás do outro Bufo E outra Qualquer vídeo Você pode olhar meu canal Nas antigas Tipo assim Eu falava pros caras Mano Na moral O Gordão aí É o meu melhor influencer Eu falava Olha lá Esse vídeo aí Ó 2021 Na época Até 2022 Eu lembro que eu postei Dia 23 Esse vídeo aí Antes de Natal Será bem menor Será bem menor Bem menor De boa pra emagrecer ali Você lembra Menos de 100 Menos de 100 Menos de 100 aí É Eu acho 270 Não Aí ele tá com uns 240 Eu também acho que é menos O Renato É isso aí mesmo 230 240 É porque o celular tá de longe Você vê pelo lençol Que não caia tanto É Agora tá caindo mais Entendeu Lençolzão A barrigona Então tipo assim Ele A imagem dele é muito forte A imagem do Gordão Muito forte A galera para Caralho E ele é um cara Que você reconhece facilmente Facilmente Entendeu Olha lá Sobe aí Maurício 17 milhões De visualização Olha o 2020 Bem menor Puta 2020 Nossa Você é louco Gordão Olha isso aí Aí se não estivesse você Aí dá pra fazer a bariátrica Gordão Você tá ganhando 50 quilos por ano 50 quilos por ano Essa é a sua média Ó Ó 2020 Não Aí o Gordão O Gordão aí Deve estar com 170 180 quilos Vai Caralho Não era Não era É Ou mais Mais um pouquinho Ah não Acho que 190 Beirando 200 quilos É Por causa dos 200 Porra Gordão Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança Então a Integral Médica é a marca certa pra você E no site dele está rolando uma promoção imperdível Levando o pré-treino em 100% Você garante 129 reais de desconto Mais frete gratis pra todo o Brasil Ao utilizar o nosso cupom clássico O link está aqui na descrição E no site da descrição E no site da descrição E no site da descrição